Falar em governador Wellington Dias, vamos a Brasília, Elivaldo, com o Délio Rocha, que é o nosso correspondente. Ele ontem conversava com o deputado Merlong, que vai voltar para assumir uma secretaria no governo do Estado, no governo de Wellington Dias, agora vai para a secretaria de administração, antes ocupava a secretaria de governo. Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos no Piauí. O deputado Merlong Solano está gostando do trabalho dele aqui na Câmara Federal, só que o governador Wellington Dias quer que ele volte para o Piauí para assumir a secretaria de administração. O governador queria que ele assumisse na próxima semana, na segunda-feira, dia 3. Mas Merlong Solano pretende ficar um pouco mais e ele diz que deve assumir a secretaria de administração só no dia 10 de junho. Antes disso, Nádia, o parlamentar está aqui em Brasília tentando conseguir assinaturas para uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição de autoria dele. Esta PEC aí prevê que os estados produtores de energia eólica e solar fiquem com parte dos tributos pela comercialização desta energia. Merlong Solano precisa de pelo menos 171 assinaturas, que esse é o mínimo para que uma PEC comece a tramitar no Congresso Nacional. E ontem, Nádia, eu conversei com o deputado também sobre outros assuntos e ele até deu a opinião sobre aqueles cinco pontos que são considerados prioritários pelo governo e que fazem parte daquele pacto entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Vamos ouvir a opinião do parlamentar. Muita desorganização e atrito institucional. Poder executir para um lado, o Legislativo para outro, justiça para outro. Isso demanda, esse é um risco para a sociedade, para a nossa segurança institucional. Mas é importante que os poderes conversam, estabeleçam um diálogo para que o Brasil tenha um rumo. A pior situação para um país do tamanho do Brasil é não ter um rumo definido. Haja um rumo de esquerda, haja um rumo de centro ou um rumo de direita, o país precisa ter um rumo definido, precisa ter segurança jurídica e institucional para que todos os atores possam saber como se comportar diante desse quadro. Então, estabelecer o mínimo de consenso entre os poderes sem que nenhum abra mão da sua independência é importante para o país ter essa segurança jurídica e institucional para definir consensos mínimos e básicos em torno dos quais superar a crise. Está aí, Nádia, a opinião do deputado Merlong Solano sobre esse suposto pacto, esse pacto que foi anunciado nesta semana envolvendo os três poderes da União. Merlong Solano, que fica então em Brasília por mais um tempo e vai assumir a Secretaria de Administração no dia 10 de junho. E antes disso, Nádia, ele quer voltar para o Piauí, mas quer deixar frutos do seu trabalho aqui no Congresso Nacional. Nádia. Délio está em frente ao Supremo Tribunal Federal ontem, a corte decidiu mexer num trecho da reforma trabalhista e proibindo que mulheres grávidas e lactantes estejam em ambientes considerados insalubres de trabalho. Délio. Pois é, Nádia, neste julgamento de ontem, as mulheres grávidas e lactantes venceram de goleada 10 a 1. Foram 10 votos favoráveis à proibição deste trecho da reforma trabalhista e apenas um contra. O entendimento do STF é que estas mulheres grávidas e lactantes não podem, em hipótese alguma, trabalhar em locais insalubres, nem mesmo com autorização médica. E com esta decisão de ontem, o Supremo, então, atendeu a uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Antes desse julgamento de ontem, o ministro Alexandre de Moraes, no final de abril, Alexandre de Moraes, que era o relator dessa matéria, ele decidiu, em caráter liminar, suspender este trecho da reforma trabalhista. E o que o Supremo fez ontem foi exatamente referendar aquela decisão de Alexandre de Moraes. E para que a gente entenda, Nádia, essa reforma trabalhista, ela foi aprovada em 2017 durante o governo de Michel Temer. E este trecho que foi julgado ontem, ele previa, permitia que as mulheres grávidas e lactantes, em algumas situações, pudessem trabalhar em ambientes insalubres. Caso elas quisessem se afastar deste trabalho, elas precisavam conseguir aí um atestado médico, mostrando que elas não poderiam estar em locais assim. Nádia Rodrigues. Obrigada, Adélio Rocha. Ao vivo, de Brasília, Elivaldo, a última de hoje, por favor. Você lembra que ontem nós falamos da possibilidade, do interesse do governador do Eletro Dias de atrair o Solidariedade para a sua base aliada? Sim. Olha, eu pensei que isso fosse demorar um pouco, mas o governador foi mais rápido do que eu imaginava. Ontem, ele dedicou parte da sua agenda em Brasília a uma longa conversa com a deputada federal, Marina Santos. E aí, a prova material desse interesse do governador de uma aproximação política do Solidariedade. A institucional é mais do que lógico, porque é a deputada que integra a bancada federal, tem todo o interesse nessa aproximação, nessa integração com o governo do Estado. Mas vai além disso. A deputada postou a foto em sua rede social e revelou que há uma relação aí muito próxima do governador em relação a projetos para o Estado do Piauí. Agora, é claro que essas conversas, esses entendimentos acabam mesmo desencadeando numa aproximação política. O próximo encontro será com o deputado estadual Evaldo Gomes, que é o presidente da sigla no Estado do Piauí. Obrigada, Alivaldo. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã.